O Mundo Secreto dos Jardins Distribuição Sinapse Como somos criaturas diurnas, costumamos pensar que todo o resto do mundo funciona da mesma maneira. Mas na verdade a vida noturna é o pico da atividade para todo tipo de criaturas. E a noite oferece grandes vantagens também, por uma razão. Ela resguarda você da secura do sol e do calor do dia. Mas para algumas criaturas também é a escuridão que lhes dá proteção contra seus predadores, já que alguns deles na verdade usam a escuridão para surpreender a presa. O Mundo Secreto dos Jardins Para achar o melhor do seu jardim, você precisa apreciar as coisas que estão acontecendo ali 24 horas por dia. À noite você pode enxergar seu jardim como um lugar encantador, lindo. Só precisa usar sentidos diferentes. Quando você vai ao jardim à noite, você precisa prestar atenção ao sentido do olfato. Há maravilhosas fragrâncias ali. Você tem que ficar em silêncio e escutar, porque a sonoridade é incrível. Um grupo de criaturas que talvez não seja tão turbulento quanto outros, mas mesmo assim marca presença à noite, é formado por vagalumes. Como eu gosto de vagalumes, devo confessar que sempre fico desapontado pela brevidade da estação na qual se veem os vagalumes iluminados. O que acontece durante a estação é que diferentes espécies podem emergir e começar a piscar em horas diferentes. Mas basicamente, cada espécie tem um limite de tempo bem pequeno. Eles são um dos únicos grupos de animais capazes de produzir luz. Conseguem controlar isso muito precisamente e por isso produzem um sinal bem distinto. Assim como se você juntar dois produtos químicos a ver a emissão de calor, o mesmo acontece com eles, só que ao invés de emissão de energia em forma de calor, há emissão de energia como luz. Portanto, os vagalumes só precisam ter dois produtos químicos que são guardados normalmente em separado e aí, quando são juntados, reagem e emitem luz. Há tanta precisão nessa habilidade para controlar o sinal que você pode observar diferentes espécies de vagalumes e separá-los com base nas diferenças de como emitem luz. Pode haver diferenças de cor, pode haver diferenças de tempo entre as emissões, pode haver diferenças na duração da emissão de luz. Com todas as luzes piscando, eles fazem o nosso jardim parecer uma cidade iluminada à noite. Talvez toda essa iluminação tenha algum propósito. Como as luzes de neon da rua principal do centro da cidade anunciam que está à venda e os homens que passam de lá para cá na rua ficam atentos à ação, os vagalumes machos também ficam de lá para cá procurando ver quem está por perto e as fêmeas ficam emitindo luzes para anunciar que estão disponíveis. Esse é o espírito de tudo, propaganda. E o que está à venda é o acasalamento. Para serem bem-sucedidos, os vagalumes precisam ser bem-sucedidos no acasalamento e do ponto de vista da fêmea, o melhor par é um rapaz com um sinal mais absolutamente lindo, claro, distinto e perfeito. As fêmeas em geral ficam perto do solo ou da vegetação e emitem luz intermitentemente para demonstrar que estão disponíveis. Os machos as localizam e quando se aproximam um do outro fazem uma magnífica exibição. E é claro, a forma como a fêmea sinaliza seu interesse é piscando de volta. Se um macho pisca, ela pisca de volta. Se ele pisca de novo, ela pisca outra vez. E assim, nessa pequena dança, é realizada passo a passo, um fazendo a corte ao outro em rápidas piscadas. A questão sobre o acasalamento de vagalumes é que há, no máximo, duas semanas para que se realize. Portanto, todos os sinais de sedução têm que ser feitos em um curto período de tempo. Eles entram nisso cegamente, sem qualquer experiência. Uma espécie de vivendo e aprendendo para utilizar esta ou aquela forma de exibição. E as fêmeas selecionam com base em quem se exibe melhor. I'm looking for that certain guy To be the apple of my eye Under the stars, we'll sit inside Now tell me, do you qualify I need someone To hold me close The kind who won't just brag and boast Who'll treat me right And doesn't lie Now tell me Now tell me Do you qualify If he's the one for me I know there will be A honeymoon for two And with the moon above When we're ready for love He'll know just what to do He'll know just what to do Now do you think you hold the key With lots of kisses Just for me If that's the case Then please apply And baby You might Qualify Oh yeah You might Qualify You just might Qualify Se você tiver a sorte De viver próximo A um habitat de vagalumes Poderá olhar pela janela Numa noite de verão E ver dúzias deles Cortejando e piscando Eu relaciono as luzes Com palavras de amor É uma forma de linguagem Mas linguagem nem sempre Se refere exatamente A uma comunicação clara Esses sinais também Podem ser usados Para mentir Algumas fêmeas Usarão um falso sinal Para atrair machos De diferentes espécies Então elas vão emitir luz O macho vai ver a luz E vai pensar Ah, uma chance para acasalar Porque quando os machos Vêm essa oportunidade É o que eles pensam E quando eles chegam mais perto Ela salta sobre ele E o come Vagalumes usam luzes Para explorar a escuridão Mas as possibilidades De sinal visual São muito limitadas À noite Para as plantas Se anunciarem Às criaturas Precisam muito mais Do que apenas cores berrantes Fragrâncias também Podem ser uma forma Muito poderosa De atrair polinizadores Em potencial Os perfumes Se irradiam Por todo o jardim À noite E os insetos Rastreiam A fonte de concentração Dessas moléculas De odores Para a recompensa Do néctar As mariposas São polinizadoras Noturnas De flores E é por isso Que você costuma Ver flores Se abrindo mais À noite Do que durante o dia É porque elas Têm um objetivo Elas querem Que criaturas De atividade noturna As polinizem Portanto Sempre vale a pena Uma visita Ao jardim À noite Porque você pode Detectar Alguns desses Maravilhosos Perfumes Dessas flores Absolutamente lindas Que infelizmente Muitos neste mundo Estão perdendo As mariposas Passam a maior parte Da vida Como lagartas Máquinas de comer Abrindo seu caminho Pela vegetação Alimentando-se de folhas Existem bilhões Delas por aí Mastigando pelo seu jardim Podem ser ruidosas Certas noites Quando há uma população Grande Você pode ficar ali Para ouvir o som Da mastigação De centenas de milhares De boquinhas De lagartas comendo Essa quantidade De consumo Faz com que elas Cresçam muito Rapidamente E no caso De espécies Realmente grandes Como por exemplo Mariposa e cecrópia Polifemos E luna O crescimento Se dá Numa proporção Incrível Ou seja Você pode acabar Com uma lagarta De mariposa enorme Tão grande Quanto um charuto Em muitíssimo Pouco tempo E elas tem que comer Bastante É claro Porque precisam Consumir nutrientes Suficientes Para que possam Passar pela transformação Do estágio de pulpa Para o estágio de adulta Como são grandes E pelo fato De obviamente Poderem virar presas Elas procuram Um local Bem abrigado Algum ponto Fora dos galhos Em geral E às vezes Vergam uma folha Sobre si Ou então Se fixam Em galhos E aí Elas começam Uma dança Incrível de se ver Enquanto tecem Um casulo Produzindo fiadas De seda Elas movem A cabeça De um lado Ao outro E tecem Essa fiada De seda Em torno De todo O próprio corpo Até que Fiquem Completamente Cobertas Pela massa De seda Depois de gastarem Muita energia Construindo seu casulo Elas tem o lugar Perfeito Para sofrer Provavelmente Uma das mais Miraculosas Transformações Imagináveis Elas deixam De ser lagartas Uma forma Muito específica Parecida com a minhoca Desmontam todas as partes Numa espécie de fluido E depois remontam Todas as partes Para se transformar Numa complexidade Absolutamente bela De uma mariposa A esposa adulta Quando terminam tudo Quando estão finalmente prontas Elas emergem do casulo Abrem suas asas E se tornam Uma das criaturas Mais bonitas Que existem Uma das criaturas Amém. 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 muito sensíveis a frequências que os morcegos emitem quando caçam. Então, assim que ouvem esses sinais, imediatamente mudam seu comportamento e procuram se esconder. E claro, o lugar mais seguro para quem quer se esconder é sobre o solo. Os morcegos não pousam no solo para caçar, pegam as presas pelas asas. Os insetos e outras criaturas usam a lua e as estrelas como apoio navegacional. Essas luzes no céu são muito distantes e, do ponto de vista de um inseto, são confiáveis e são um ponto fixo pelo qual podem se orientar. O problema começa quando os insetos se aproximam da luz criada pelo homem. Essas fontes de luz estão muito próximas. Então, por exemplo, com essa fonte de luz, à medida que o inseto se adianta para frente, tem que deslocar a orientação do próprio corpo para que a luz continue se aproximando pelo mundo. mesmo ângulo. E eles acabam voando em ciclo em torno da fonte da luz. Não conseguem fazer isso por muito tempo. No final, acabam caindo no chão, exaustos, e sendo levados por algum predador. Quanto às aves, a vida noturna é o ambiente de observação das corujas. Há uma enorme quantidade de corujas e, claro, muita gente não as vê. Por isso, as corujas das torres são bem misteriosas, criaturas muito bonitas. São muito discretas e com hábitos noturnos. O único tipo de coruja que as pessoas conhecem é a coruja de chifre. As corujas de chifre são aves muito grandes. São aquelas que têm uma espécie bem característica de tufo em forma de orelha no topo da cabeça. Costumam conseguir o que querem. São corujas oportunistas. Conseguem ocupar todo tipo de habitat e também não rejeitam a chance de viver nas grandes cidades. É comum vê-las empoliradas nas árvores grandes do seu quintal ou em vales dentro da cidade. Não importa se a cidade é grande ou pequena, não faz diferença para a coruja de chifre. Se houver presa, lá estará ela. Quando chega o crepúsculo, as criaturas ativas buscam se esconder. Algumas se escondem sob as folhas do chão ou se aconchegam junto à base das plantas, enquanto outras voltam em segurança às suas tocas para esperar o calor do dia. Outras criaturas têm uma atitude diferente. Apenas ficam quietinhas à vista, mas tentam se confundir com o ambiente para evitar que predadores diurnos as detectem. Quando as criaturas da noite concluem sua atividade, o turno do dia assume. Mas bem embaixo do nariz deles e do nosso, vive todo um mundo de criaturas descansando e esperando que a escuridão chegue e o seu turno da noite recomece. Apenas ficam quietana e com toda a sentida de chupe. Apenas ficam quietãos e zenłam. Apenas ficam quietanne. 87 Sabe à 18. Aqui Obrigado.